A primeira coisa que Adão faz quando Deus dá oportunidade e fala, o que foi que você fez? Ele fala, foi a mulher que você me deu. É, começa ali o Bela. Aí ele chega para a mulher. Sempre uso essa. O que foi que você fez? Ela fala, foi a serpente que você criou. Então, no moral da história, a culpa sempre é de Deus. Aí Deus vai dar a maldição para a serpente. Ninguém é a sua bronca. É, não transfere nem para a mulher, a culpa é de Deus, né? Você que me deu. É, você que me deu. E aí a mulher fala, é a serpente que você criou. Então, Deus dá as consequências e a maldição para a serpente, para a mulher e para Adão. E aí a primeira coisa que acontece no relacionamento é o homem nomear a mulher, chama de Eva. Sendo que a ordem era para ser nos animais, na criação que ele comanda. Quem dá o nome... Quem dá o nome é o homem para a criação, não para a mulher. Ele nunca foi acima da mulher, o macho. Eles dois são imagens de semelhança, ele não pode. Só que aí na maldição fala, o seu desejo vai ser para o homem, e você vai fazer tudo para ele, e ele vai te dominar. Então, o domínio, a liderança da cabeça é fruto da maldição. Nunca foi o plano A. Nunca foi o plano A. Nunca foi o plano A. Está lá no texto. As pessoas ficam falando coisa ali, besteira, eu vejo os vídeos aí, besteira atrás do outro. Agora, funções, homem e mulher são diferentes? Você está dando base para a feminista aí, desse jeito. Estou? Eu estou, porque o meu compromisso não é com o feminismo, com nada. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz uma coisa, eu vou até o fim nela. E aí vem a glocal. Não importa se Deus está usando a pedra feminista para falar, porque... Agora, feminismo tem muita coisa para ser criticada. Você puxou uma coisa que... É que o feminismo virou política, não é? É, mas eu estou falando... Mas é uma base... Não, estou falando... Agora... Você levou a massa aí. Você tem... Você tem homem e mulher ali criando a imagem e semelhança. E aí, a partir desse texto, é lógico que toda... E você vai ver que todo o pecado dos patriarcas tem a ver com eles abusando das mulheres. Começa já Abraão no primeiro capítulo 12, Abraão já entrega a mulher dele para o faraó. Ah, não, senão ele vai ficar... E aí, depois entrega de novo para outro rei. Qual é o único pecado? A história de Isaac é pequenininha ali na Bíblia. É ele entregando a mulher para um rei. E aí, ele é um inimigo da mulher. E a mulher engana ele. Olha, é a história de Adão e Eva. Porque ela engana ele usando Jacó. Aí, Jacó casa com quatro. Duas, casa com uma que não é, a outra que ele queria. E aí, as concubinas começam a engravidar. Deu tudo errado. E aí, os filhos da concubina matam ou vendem o filho da legítima, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo aqui que a história da desgraça da família é porque alguém entendeu errado. Esse negócio de homem e mulher, eles são uma só carne. É isso que é antes. E é isso que a gente precisa saber. E não é papo, ah, você é progressista. Não, é Bíblia. Se vier com Bíblia, a gente conversa. E não tem problema. Então, não tem essa história do homem dominar a mulher. Tem, no pecado. Não gostei dessa Bíblia, não me dá outra. Esse é o problema. Você está brincando, Vô? Eu estou brincando, mas é uma verdade isso aqui. Você está brincando, mas é isso. A galera pensa assim. É isso. E eu acho que não dá aqui, mas dá para a gente discorrer. Como é que Paulo vai usar a cabeça, né? Porque alguém vai levantar. É, mas Paulo falou que o homem é a cabeça, assim como Adão. E é verdade, Paulo falou isso. Só que ele está falando de cabeceira. A palavra ali é, assim como a mulher veio do homem, a igreja vem de Cristo. Jesus não é a cabeça da igreja, porque ele está pensando. Até porque o pensamento não era da... As pessoas pensavam que o pensar, o sentimento estava nas entranhas. Do interior em si. É, mas por isso que eles falavam que é aqui. É engraçado. Isso é um pensamento moderno, que a nossa alma está aqui no cérebro. Porque a alma estava aqui no estômago, aqui na costela, aqui. Tanto que toda vez que acontece uma coisa ruim, o que acontece? Um, mexe aqui. Então, quando fala que Jesus é a cabeça da igreja, e ele é, é porque ele é a origem da igreja. Tudo, a gente só pode dizer... Paulo vai dizer em outro lugar, dizendo assim, a gente só é quem é porque Deus nos amou primeiro. Romanos. Ele nos amou primeiro. E nos predestinou a ser imagem e semelhança do filho. Então, assim, a gente vai usando... E eu quis encerrar com isso aqui. Você está falando sobre o primeiro Coríntios 11 ali. Isso. E ele vai dizendo assim, mulheres, sejam submissas. Sobre a mesma missão, entenda, seja a costela do seu marido. Só que a missão não é seja submissa numa... O marido está lá. Ah, eu decidi fazer esse troço aqui. Então, você tem que ser submissa. Não tem isso. Nesse texto, quando fala que a mulher é a glória do homem. Está nesse texto ainda, nesse contexto. Isso. A glória do homem é... Então, o que você entenderia como glória? A coroa do homem seria isso. Não, eu quero... Não, não, não. Eu só estou... Porque, assim, a glória... Quando Jesus fala sobre... Chegou a hora de glorificar o meu nome em João 17, ele vai ser crucificado. Então, a mulher pode ser a cruz do homem. Ou a glória sobre o brilho que Moisés desceu na presença de Deus. Ali que... O que eu quero dizer aqui é que a família, o casamento, é algo muito sagrado. É algo para ser tratado com muito amor. É algo de Deus. Uma só carne é filho. Quando você tem filho com alguém através do amor, você fala assim, é puxou a mim. Vocês têm filhos? Aí, sempre assim, o pai quer falar que puxou ele, a mãe quer falar. E fica aquele negócio, porque não dá para dividir o que é do Bruno, o que é da esposa do Bruno. Não dá. O filho é uma só carne. Então, a uma só carne é uma expressão de filhos. Porque vocês vão se tornar uma só carne, uma família. Tudo é uma coisa só. E o que é o nosso relacionamento de igreja? É a gente se tornar uma só carne, filhos de Deus. Com Cristo. A gente está ali unidos. Por isso que o tempo todo, Paulo, para falar de casamento, ele vai usar a figura de Adão e Eva. Porque ali é antes da queda. E quando você pega tudo isso que você está falando, a gente lê esse versículo com outros olhos. A gente já interpreta... Só que a gente veio de muitas gerações... O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. E ali, as mulheres colocavam o véu em Coríntios, porque as prostitutas ritualísticas, que eram ali no templo... Deus odiando. Isso. Elas tiravam, elas rapavam a cabeça e andavam sem véu. Então, é uma coisa cultural também. Então, Paulo está falando, bota véu. É interessante que o véu ninguém quer botar, a gente entendeu que é cultural. Mas o resto do texto, o pessoal começa a falar, não, é que eu quero mandar. Então, assim, eu acho o seguinte, o homem e mulher é a imagem de Deus e quando eles estão diante de Deus, eles são a autoridade de imagem e semelhança. É isso que Gênesis quer dizer. Aí, podemos especular várias coisas, o nome Eva foi dado depois da queda. Antes, Deus chamava Adam, que quer dizer ser humano, humanidade. Adam não é o nome próprio de Adão. Adam quer dizer humanidade. Quando Deus, antes da queda, chamava Adam, os dois viravam. Oi. E ela, né, também virava. Oi. Porque ele está chamando humanidade. Ninguém sobrepôs o outro botando. Então, a gente tem que entender o que é consequências do pecado. E se a gente está sendo redimido, a gente vai voltar ao nível de... Não, por isso que Paulo vai falar em Gálatas. Não há escravo. Em Cristo Jesus não há escravo e nem senhor. Não há judeu e nem grego. Não há homem e nem mulher. Paulo é muito forte aqui. Em Gálatas, ele está combatendo a religiosidade judaica. E ele fala, não há diferença. Agora, existem papéis diferentes. É óbvio que tem um escravo e um senhor, tem papéis diferentes. O grego e o judeu. E o mais engraçado, quando ele falou isso, na época, chocou mais o grego e o judeu do que o homem e mulher. Pode ter certeza que os caras falaram, homem e mulher, tudo bem, escravo e senhor, hum. Agora, a gente não é grego, a gente não é gentil. É gentil. Era chamado de cachorros gentios. A gente não é isso, não. Não, em Cristo Jesus não há diferença. Vocês vão ter que saber viver em igreja. E aí Paulo vai gastar todas as suas cartas para tentar explicar o que é comunhão. Falei que eu ia trazer uma aqui. Agora, gente. Muito bom. É uma interpretação que eu estou aqui e eu estou disponível para sempre dialogar a Bíblia. Você vai vir trazer outras aí. Sempre dialogar a Bíblia. Ah, Marco, você acha o dono da verdade? Não, me acha o dono da verdade. Eu acho que você que está nos ouvindo. Ouça o seu pastor. Ele também é um homem de Deus. Está sendo orientado. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau.